Jogadores de hoje, meu irmão, desculpa, sabe quem tem que ser treinador da seleção? O Cazé, o Casimiro, ele foi campeão da Copa... A Sérgio. A Sérgio, mas ele foi treinador, lenço, suor, gordo igual eu, bota ele, cara! Porque o que eu tô vendo da seleção não é o jogo de ontem, não é o jogo da Venezuela, irmão, não é isso. O Cazé, o Cazé, o Cazé, o Cazé, o Cazé.